Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Olhei eu aqui de novo para contar mais uma história para vocês. Então, a história de hoje aconteceu lá para o lado da Alemanha. Tinha um senhor que vivia numa casa, um povoado, e ele tinha um filho. O menino tinha entre 14 e 15 anos. Esse rapaz era um rapaz preguiçoso, ele não gostava de trabalhar. Ele passava o dia deitado, só queria saber de comer e dormir, mais nada. A vida dele era comer e dormir, e o pai era sapateiro. E o pai muito preocupado, o pai falou, nossa, eu já estou ficando velho, já estou com uma certa idade, esse rapazote não quer nada da vida, ele quer só comer e dormir, só comer e dormir. O que eu faço? Aí ele falou para ele, você vai me ajudar lá na sapataria. Ele com toda a preguiça do mundo foi. Aí só o que ele fazia? Ele ficava sempre no canto lá deitado, não queria nada com nada. E o pai preocupado, falou, você já está com quase 15 anos, não tem estudo, não tem nada. O que vai ser de você quando eu morrer? Sempre naquela preocupação, naquela preocupação. Aí quando foi um dia, ele estava ali, o rapazote, sentado no canto lá, encostado, como sempre. E o pai estava lá fazendo um sapato, aí aparecia um senhor muito alto, alto, magro, e com umas longas barbas brancas assim, e perguntou assim para ele, Moço, o senhor sabe por aqui onde eu posso arrumar um rapazote que possa ser meu ajudante? E o senhor falou, rapazote para ser ajudante? Ele falou, sim, eu pago muito bem. E o serviço não é esforçado não, é ajudar em algumas coisas lá em casa e ser meu ajudante, o serviço é leve. E o pai pensou, falou, olha, eu tenho esse rapaz aqui do lado que vem a ser meu filho. Ele é um bom rapaz, só que é preguiçoso, é mandrião, não gosta muito de trabalhar, o negócio dele é comer e dormir. Aí o senhor começou a rir e falou, tudo bem, não tem problema não. Eu levo ele comigo e lá ele aprende a trabalhar. E o menino começou a chorar, não pai, por favor, pai, não me leve, pai, deixa eu ficar aqui, pai, por favor, não quero ir, deixa eu ficar aqui. Eu prometo para o senhor que eu vou entrar na linha, eu vou virar uma pessoa trabalhadeira, eu vou começar a trabalhar todos os dias, pai, não deixou ir, chorou, chorou. E o pai falou, não, pode levar, pode levar esse bicho preguiça, porque se o senhor conseguir consertar ele, eu vou ficar eternamente grato. E lá foi o menino com o senhor, porque ele era menor de idade, ele tinha que ir, não tinha como ele não ir. Aí ele foi chorando e foi. Aí o senhor morava um pouco longe daquele vilarejo e ele foi na carroça com o homem embora. Quando chegou perto da, saindo já do vilarejo, ele tinha um enorme castelo, né? Aí ele viu aquele castelo e ele falou assim pra ele, moça, você tá indo pra onde? Naquele castelo lá mora o feiticeiro, o feiticeiro mau que come criança, né? Ele não gosta de criança, ele come criança. Aí o senhor começou a rir e falou assim pra ele, ele falou, olha, eu moro naquele castelo e eu sou feiticeiro, só que eu não gosto de criança não, não gosto de comer criança não. E começou a rir, né? Aí ele foi com muito medo pra lá, com o homem, com medo, muito medo. Aí quando ele chegou lá, a mulher do senhor falou assim pra ele, aí arrumou ajudante, ele foi, arrumei esse rapazote aqui, que o pai disse que ele é um bom rapaz, o problema dele é que ele é mandrião, é preguiçoso, não gosta muito do ofício de trabalhar, né? Aí a mulher começou a rir e falou assim, aqui eu ponho ele na linha. E falou pra ele, aqui se você não trabalha, você não come. Aí ele ficou assim, né? Ele com muito medo, que tava no castelo do feiticeiro, né? Aí só que naquele dia lá, já chegou tarde, aí a mulher serviu um delicioso jantar, né? Comida boa, gostosa, e foi dormir numa cama quentinha e ele ficou. Falei, nossa, aquilo que as pessoas falam do feiticeiro é mentira, ele é bonzinho, né? Eu tô aqui, eu jantei uma comida gostosa, agora eu tô aqui nessa cama quentinha. Se enganou ele, quando foi quatro horas da manhã, a senhora veio e botou ele pra fora da cama. Levanta, preguiçoso, aqui não tem preguiça não, aqui se não trabalhar, não come. E agora você vai botar comida pros animais, você vai me ajudar no serviço dentro de casa. E tem três tanques imensos ali fora, que você tem que pegar o balde, pegar água no poço e encher aqueles tanques todinho. E ela sempre repetia a mesma palavra, se você não trabalhar, você não come. E coitado do moleque, teve que, com todo sacrifício do mundo, ele tinha que pegar, dar comida pros animais, limpar a casa dos animais, ajudar dentro de casa e encher os tanques, né? E no final, quando sobrava um tempinho, ele ia pro laboratório ajudar o... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Ajudar o feiticeiro. E assim, foi passando o tempo, já ia lá mais ou menos uns dois anos, aí um dia, não sei se o feiticeiro quis testar ele ou não, chegou pra ele e falou assim, olha, amanhã eu e minha senhora, nós vamos sair, vamos sair de manhã, só vamos voltar à noite, tarde da noite. Aí você vai ficar dentro de casa, o que você vai fazer? Você vai cuidar do seu trabalho normal, que é cuidar dos animais, o serviço doméstico e não esqueça de encher os três tanques de água. E ele falou, tá bom. Aí chegou de manhã cedo, o homem saiu com a mulher dele e ele ficou lá. Ele parou, pensou, pensou e falou, gente, mas eu já, eu trabalhando com o... Meu Deus, eu trabalhando com o feiticeiro lá no laboratório dele, eu tenho aprendido as palavras mágicas que ele fala, porque era assim, cada vez que esse feiticeiro falava uma palavra mágica, tudo que ele tava fazendo, fazia sozinho, ele tava lá com conta gota, conta gota contava tudo sozinho, as panelas no fogo, mexia tudo sozinho. É só as palavras mágicas. E o menino foi convivendo com ele aquele tempo, ele aprendeu as palavras, ficou com aquilo na cabeça. Aí sentou lá no canto e falou, hoje vai ser meu dia de descanso, hoje eu não vou trabalhar não. Eu vou falar as palavras mágicas e tudo vai trabalhar sozinho pra mim. Ah, pensou e fez, sentou lá no canto, descansado lá, falou as palavras mágicas lá e os baldes começaram a trazer água pros tanques. Os baldes ia e vinha. Ele com aquilo ali sentou no canto, ali tranquilo, deitou e dormiu. Caiu no sono. E o tempo passou, ali tranquilo, né, com aquela vida boa, ali dormiu, dormiu gostoso. Quando ele acordou já era oito e meia da noite. Era oito e meia da noite e os baldes trabalhando, trazendo a água do poço pro tanque, tudo transbordando já. Porque o dia inteiro aqueles tanques sendo cheios de água assim, tava tudo transbordando, tudo molhado, encharcado. Ele começou a ficar apavorado. Ele, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E agora? É aquele nervosismo. E geralmente quando a gente fica nervoso, a gente esquece das coisas, né? E ele começou a lembrar das palavras mágicas. Falava uma, não era. Falava a outra, não era. E cada vez que ele não sabia, e os baldes continuavam trabalhando, e aquilo tudo cheio de água, ali já tava tudo lotado de água, tudo cheio de água. Aí ele ficou num canto encolhido e começou a chorar. Falava, ai meu Deus, é hoje que eu vou morrer. Hoje o feiticeiro vai me matar. Hoje, coitado, no desespero total, hoje eu vou morrer. O feiticeiro vai me matar. E chorava num canto, porque já não tinha mais o que fazer. Daqui a pouco ele só escutou uma palavra, as palavras mágicas e tudo parou. Os baldes pararam de trazer água. O chão que tava alagado secou tudo sozinho. Ficou tudo como se nada tivesse acontecido, né? Aí ele viu o feiticeiro do lado dele. O feiticeiro catou ele pelo braço, saiu puxando ele pro laboratório e falou pra ele assim, Senta aí! Agora você vai me pagar, larga a mão de ser preguiçoso, mandrião. Aí ele ficou assustado, com os olhos esbugalhados, com muito medo. Ele falou, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Aí o feiticeiro falou assim pra ele, Eu vou te transformar num macaco. Ele ficou com medo, né? Aí o feiticeiro catou um monte de estubro de ensaio, misturou um monte de cores lá e falou pra ele, Toma, bebe! Aí ele pegou, tomou aquele negócio ali, Puf, ficou desmaiado no chão. O feiticeiro achou que ele tava com mentira. Falou assim, ele tá fazendo isso daqui, que é pra mim não brigar com ele, né? Falou, levanta, seu preguiçoso. Para com essa chacrinha. Acabou, acabou, levanta. E ele, nada. E o homem falou, meu Deus do céu, Será que eu matei o moleque? Porque o moleque é um covarde mesmo. Aí depois de muito sacrifício, ele voltou do desmaio, né? Aí o feiticeiro falou assim pra ele, Você tá bem? Quem é você? Ah, ele, eu sou um macaco, eu sou um macaco. O feiticeiro, que macaco que nada? Você é um menino. Não, eu não sou um menino. E aí o feiticeiro perguntou pra ele, Quem sou eu? Ele, você também é um macaco, você parece comigo. Aí o feiticeiro falou assim pra ele, Que macaco que nada? Ele tá falando de ser tonto. Você não é macaco coisa nenhuma. E ele ficou com, Não, eu sou um macaco, eu sou um macaco. E o feiticeiro falou, Nossa, cara, o menino tem um juízo mole. Eu fiz isso com ele, E ele, em vez de melhorar, ficou pior. Aí o feiticeiro pegou e falou assim pra ele, O que você gosta de comer? Aí ele falou assim, Ah, é ovos mexidos. Aí o feiticeiro pegou, Juntou um monte de porção lá, Deu pra ele, tomou ovo mexido. Ele, não, eu não quero isso, eu não quero isso. O que você gosta de beber? Ah, eu gosto de suco de laranja. Ele juntou um monte de cores lá, E deu a cor do suco de laranja, Falou pra ele, tá normal? Você já é ser humano? Ele falou, já, já, eu sou um ser humano. Aí ele falou assim pra ele, Olha, eu não quero o seu mal, entendeu? Eu só falei com você assim, Que é pra te testar. E como você sabe, eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos e eu me aferçoei a você. Eu gostei de você quando você chegou aqui. Então a minha intenção era Que você se tornasse uma pessoa melhor Porque um dia eu vou morrer. E quando eu morrer, eu não tenho herdeiros Pros meus bens. Que além desse castelo, eu tenho muitas propriedades, Muito dinheiro. E eu queria deixar pra alguém que valesse a pena, Que merecesse esse dinheiro. Mas você, com essa preguiça toda, Nada tá bom pra você, Tá sempre com preguiça, Sempre de mal com a vida. Então amanhã eu vou, logo cedo, Eu vou levar você pra casa do seu pai de novo. Não vou te obrigar a ficar aqui, entendeu? Aí ele parou, pensou e falou, Não, feiticeiro, por favor. O senhor tem razão. Eu não... Não dá mais uma chance. Se o senhor me der mais uma chance, Eu prometo pro senhor Que eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser um ser humano melhor. Eu vou aprender a trabalhar e... E cumprir com os meus deveres, né? E realmente foi verdade. A partir daquele dia, Todo dia, quatro horas da manhã, Ele levantava, Sem a senhora mandar ele levantar, Ele fazia todos os trabalhos, Sem preguiça, Sem nada, E ainda ajudava o feiticeiro no laboratório. E no final, Ele virou um grande feiticeiro também, E herdou tudo que o senhor tinha, E deixou pra ele, né? Então, com aquilo, Eu acho que ele aprendeu a lição, né? Que às vezes a gente... Tem preguiça de fazer as coisas, né? E muitas vezes a gente é prejudicado Pela preguiça que tem, né? Porque às vezes você tem uma coisa Importante pra fazer, Você fala, Eu não vou hoje não, Eu não tô bem, Eu tô com preguiça. E talvez aquele dia seria um dia Que ia ser bem... Rentável pra você, entendeu? Então, às vezes a gente tem que... Tentar superar, né? Essa preguiça que vem, Principalmente de manhã cedo, né gente? Eu falo isso porque Eu tenho que acordar cedo Pra fazer a caminhada E é difícil, viu? Nossa senhora, E no inverno, então? No inverno é a pior coisa do mundo Pra você levantar, né? Você tem que levantar, Levar o cobertor junto, né? Olha, eu espero que vocês tenham gostado, Pedir pra você se inscrever no canal, Deixar aquele like E passar pros amigos, tá bem, pessoal? Um beijo a todos!